Música Caros telespectadores da GMN-TV e caros ouvintes da Rádio Nacional, este domingo celebramos a ascensão de Jesus ao céu. De alguma forma, a ascensão de Jesus marca o fim de uma experiência da vida de Jesus connosco, a experiência da vida de Jesus histórico, aquele que viveu com os apóstolos, aquele que viveu em Belém, viveu em Nazaré e foi morrer em Jerusalém. De alguma forma, este fim da vida de Jesus é exatamente também o começo de uma nova vida, a vida da Igreja que vai ser enviada em seu nome para anunciar e para repetir exatamente os mesmos gestos, a mesma experiência de salvação que Jesus comunicou às pessoas do seu tempo e aos apóstolos e discípulos que o acompanharam. A ascensão de Jesus ao céu, Jesus finalmente regressa ao Pai, tem dois grandes frutos e estes dois grandes frutos são exatamente um benefício para todos nós. Jesus dizia que era importante que ele voltasse para o Pai para deixar que a comunidade cristã tivesse o protagonismo, ou seja, Jesus quis que aqueles que o seguiram durante três anos e que aprenderam com ele, de alguma forma, a viver um estilo de vida à sua imagem e semelhança, se tornassem protagonistas agora exatamente da mesma mensagem, da mesma boa nova que Jesus nos deixou. Por isso, a primeira comunidade cristã sente a alegria e a responsabilidade de serem embaixadores de Jesus, junto daqueles que ainda não o conhecem. O segundo grande fruto, que Jesus disse que seria a sua ida para o céu, a sua ascensão, seria exatamente a vinda do Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Defensor, o Espírito da Verdade. E é exatamente através do Espírito que Jesus vai cooperar, vai colaborar com aqueles que são os seus apóstolos e os seus discípulos, neste início de uma igreja que vai aprender a ser uma igreja cristã. Nós também somos devedores e somos receptores dessa boa nova que nos chegou, depois de tantos anos, desse pequeno grupo de pessoas que deram continuidade à vida de Jesus e à sua mensagem. Também nós, em nome de Jesus, somos enviados hoje a anunciar a mesma boa nova e a repetir os mesmos gestos, as mesmas palavras, a mesma mensagem de salvação que Jesus deixou aos seus apóstolos, há dois mil e vinte e quatro anos atrás. Nós hoje somos responsáveis por curar, em nome de Jesus. Curar interiormente e exteriormente, se a nossa fé for uma fé autêntica, somos também convidados a anunciar a boa nova, a conhecê-lo bem e a transmiti-lo àqueles que não o conhecem. Somos também convidados a partilhar o pão, a fazer a Eucaristia, a partilhar a vida, a partilhar aquilo que recebemos gratuitamente e dar gratuitamente a todos aqueles que o Senhor nos enviar. Finalmente, somos também convidados a ensinar as pessoas a falarem e a relacionarem-se com o Deus de Jesus, o Deus Pai. A oração do Pai Nosso é um grande ensinamento que nós, cristãos, temos a responsabilidade de partilhar com todos aqueles que ainda não sabem que há um Deus que lhes ama, que há um Deus que é possível de relação e que está presente na vida de todos nós e que quer o nosso bem. A ascensão de Jesus ao céu é a oportunidade que nós temos de ser protagonistas do bem, sermos outros Cristos, alter Cristo, como diria São Paulo, e fazer o bem em seu nome. E ao mesmo tempo que fazemos o bem em seu nome, experimentamos também a alegria que Jesus experimentava ao anunciar a vontade do Pai. Neste dia da ascensão, nós somos convidados, como diz o Evangelho, a baixar os nossos olhos do céu. Não podemos ficar a olhar para o céu, não podemos ficar a contemplar a subida de Jesus para o junto do Pai e a sua glória. Nós podemos manter os nossos olhos no céu, mas é importante que as nossas mãos e os nossos pés estejam bem assentes na terra. É com os olhos no céu e é com os pés e as mãos na terra que nós podemos finalmente dar a conhecer o reino de Deus, dar a conhecer e construir esse reino de Deus, que é uma sociedade diferente, uma sociedade construída na justiça, na igualdade e no bem comum. A festa da ascensão é, de alguma forma, a festa da grande confiança que Jesus deposita em nós. Ele sopra o Pai para nos deixar seus embaixadores. Estejamos nós à altura de tão grande responsabilidade que sintamos a alegria, em primeiro lugar, de sermos conhecedores dEle, porque não vamos anunciar-nos a nós próprios, vamos anunciá-lo a Ele, mas ao mesmo tempo sejamos também corajosos em pôr em prática aquilo que vamos ensinar, porque as pessoas sabem que não há bem que não tenha em si a autoridade daquilo que faz, daquilo que diz e daquilo que faz. Jesus era conhecido por isso e pedimos a nós também que sejamos autênticos. A nossa fé precisa de ser uma fé adulta. Temos que conhecer o Senhor, temos que aprofundar cada dia o conhecimento que temos dEle e ao mesmo tempo temos que ter a coragem de pôr em prática aquilo que conhecemos dEle, mesmo que às vezes os valores que Ele apresenta, ou que apresentou no seu tempo, nos pareçam hoje em dia grandes contracorrentes àquilo que o mundo nos oferece como experiência de felicidade. A ascensão do Senhor dá-nos a oportunidade de sermos cristãos e finalmente sermos verdadeiramente humanos. A ascensão do Senhor